Nesse posto de combustíveis, o etanol que antes era vendido a R$ 2,49, agora custa R$ 2,97. O litro da gasolina chegou a R$ 3,99, mas agora está a R$ 4,67. Faz parte, né? O custo sobe lá, quando cai, cai pra todo mundo e percebe um aumento e uma queda de acordo com o que faz na usina lá, né? A diferença é de quase R$ 0,50 para o etanol e R$ 0,70 para a gasolina. Muita gente tirou o carro da garagem e voltou à rotina normal. Com mais procura, o preço dos combustíveis deveria cair e não aumentar. Esse economista explica que o preço da gasolina sofre influência do valor do petróleo e do dólar. O petróleo é uma comodidade internacional que pode ter essa variação. Não necessariamente o aumento da demanda vai implicar na redução do preço dos combustíveis. E o que nós percebemos nos últimos oito meses foi que houveram aumentos nas refinarias e por conta da baixa circulação de veículos em razão da pandemia, né? Os empresários não repassaram esses custos ao consumidor final. Porém, nessa semana, principalmente nesse mês de agosto, nós observamos um repasse bem expressivo para o consumidor final, deixando a gasolina bem mais cara. Quem antes enchia o tanque de gasolina com R$ 200, agora pode gastar cerca de R$ 240. A perspectiva que nós temos é que o combustível ainda pode aumentar mais, em razão de um possível aumento nas refinarias e porque o Brasil vai passar por uma nova fase da chegada de um combustível que promete ter uma eficiência maior e, consequentemente, o preço vai ser maior. Portanto, o consumidor, infelizmente, pode esperar uma gasolina em torno de R$ 5. De acordo com o presidente do Sindiposto, por enquanto, os postos estão segurando os reajustes das refinarias. Os postos ainda não repassaram e a gente não tem espaço para repassar nesse momento, onde o consumo está muito retraído, o consumidor sem dinheiro. Então, em algum momento, quando isso ficar insuportável, o posto vai se ver obrigado a repassar.